Chama no piseiro! Corrobaia ao vivo! Corrobaia e chama que ela vai! Eu te conheci lá na escola Mas você não quis falar comigo Você abusou do meu olhar Mas de amor estou morrendo Eu não consigo te esquecer A noite inteira pensando em você Yeah, yeah, yeah O dia amanheceu assim Yeah, yeah, yeah Com você pertinho de mim Oh, oh, oh Você é meu grande amor Oh, 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 oh Isso não vai acabar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ó, oh, oh, oh Oh, oh, oh oh Eu te conheci lá na escola Mas você não quis falar comigo Você abusou do meu olhar Mas de amor estou morrendo Eu não consigo te esquecer A noite inteira pensando em você Yeah, yeah, yeah O dia amanheceu assim Yeah, yeah, yeah Com você pertinho de mim Oh, oh, oh Você é meu grande amor Ah, ah, ah Isso não vai acabar Forro, baile, chama aquela pai Oh, oh, oh Hoje eu tô solteiro, tô desmatelado Chega aí garçom, trago uma gelada Quem quiser beber, ponha na conta minha Dinheiro aqui é mato, só tem as verdinhas Hoje eu tô solteiro, tô desmatelado Chega aí garçom, trago uma gelada Quem quiser beber, ponha na conta minha Dinheiro aqui é mato, só tem as verdinhas Sou filho de doutor Sou filho de doutor, meu vô é rei do gato Se acabar o dinheiro eu pago em cavalos Sou filho de doutor, meu vô é rei do gato Se acabar o dinheiro eu pago em cavalos Oh, oh, oh Eu vim lá do interior 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 Oh, meu Deus do céu É por roubar ali na parada, no piseiro Chama aquela vai, chama aquela vai Se conceder isso, moral da barriga Hoje eu tô solteiro, tô desmatelado Chega aí garçom, trago uma gelada Quem quiser beber, ponha na conta minha Dinheiro aqui é mato, só tem as verdinhas Hoje eu tô solteiro, tô desmatelado Chega aí garçom, trago uma gelada Quem quiser beber, ponha na conta minha Dinheiro aqui é mato, só tem as verdinhas Sou filho de doutor, meu vô é rei do gato Se acabar o dinheiro eu pago em cavalos Sou filho de doutor, meu vô é rei do gato Se acabar o dinheiro eu pago em cavalos Eu vim lá do interior 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 Que menina é essa meu povo Que dança e balança gostoso Nunca vi aqui na quebrada Então mexe seu corpo danada Que menina é essa meu povo Que dança e balança gostoso Nunca vi aqui na quebrada Então mexe seu corpo danada Mexe, mexe, mexe um tantão Balançando teu rabetão Mexe, mexe pra lá e pra cá Quero ver bumbum balançar Mexe, mexe, mexe um tantão Balançando teu rabetão Mexe, mexe pra lá e pra cá Quero ver bumbum balançar Segura a jura do bar É forró, baile, pau frio Que menina é essa meu povo Que dança e balança gostoso Nunca vi aqui na quebrada Então mexe seu corpo danada Que menina é essa meu povo Que dança e balança gostoso Nunca vi aqui na quebrada Então mexe seu corpo danada Mexe, mexe, mexe um tantão Balançando teu rabetão Mexe, mexe pra lá e pra cá Quero ver bumbum balançar Mexe, mexe, mexe um tantão Balançando teu rabetão Mexe, mexe pra lá e pra cá Quero ver bumbum balançar Mexe, mexe, mexe um tantão Balançando teu rabetão Mexe, mexe pra lá e pra cá Quero ver bumbum balançar Balança, 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 balança É forró, baile, tá no piseiro Forró, baile, chama que ela tá aí Chama que ela vai Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando É forró, baile que chegou Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando É forró, baile que chegou Chega pra cá, Brasil, marquinha do mar Vem dessa piseira com forró, baile Forró, baile, chama que ela vai Se liga aí galera que eu tô chegando agora O piseiro vai começar pra acabar Não tem hora Comigo é diferente, eu vou botando é pra quebrar Eu sou um cara doido, aqui não tem frescura não Então chega pra cá Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando A galera tá gritando É forró, baile que chegou Chama que ela vai Chama que ela vai É forró, baile Que é isso, que é isso, que é isso, que é isso Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando A galera tá gritando É forró, baile que chegou Eu tô chegando Eu tô chegando A galera tá gritando É forró, baile que chegou Eu tô chegando Eu tô chegando A galera tá gritando É forró, baile que chegou Porra o baile, chama que ela vai Chama que ela vai Porra o baile, chama que ela vai Mas que menina é essa? De shortinho coladinho, de sapato sem meia Que dança ali sozinha, eu vou convidar ela pra dançar a pisadinha Ou chega aí novinha, vem que cano na latinha Mas que menina é essa? De shortinho coladinho, de sapato sem meia Que dança ali sozinha, eu vou convidar ela pra dançar a pisadinha Ou chega aí novinha, vem que cano na latinha Quebra novinha, quebra novinha Vem descendo, quicando na latinha Quebra novinha, quebra novinha Vem descendo, quicando na latinha Chama no pinceiro Mas que menina é essa de shortinho coladinho, de sapato sem meia, que dança ali sozinha Eu vou convidar ela pra dançar a pisadinha, ou chega aí novinha, vem que canula latinha Mas que menina é essa de shortinho coladinho, de sapato sem meia, que dança ali sozinha Eu vou convidar ela pra dançar a pisadinha, ou chega aí novinha, vem que canula latinha Quebra novinha, quebra novinha Ou vem descendo, quicando na latinha Chama, ou vem chegando, ou vem chegando Sacode, sacode, sacode ali É porra o baile Porra o baile, chama aquela pai O meu amigo falou Que você me ligou Que eu estava dormindo E o telefone tocou O meu amigo falou Que você me ligou Que eu estava dormindo E o telefone tocou Eu sem acreditar Eu retornei pra você Então diz a verdade O que eu vou lhe dizer Eu sem acreditar Eu retornei pra você Então diz a verdade O que eu vou lhe dizer Será verdade, amor? Que você me ligou Será verdade, amor? O meu amigo enganou Será verdade, amor? Que você me ligou Será verdade, amor? O meu amigo enganou Chama aquela pai Chama aquela pai Segura minha cara aqui Já na uva O meu amigo falou Que você me ligou Que eu estava dormindo E o telefone tocou O meu amigo falou Que você me ligou Que eu estava dormindo E o telefone tocou Eu sem acreditar Eu retornei pra você Então diz a verdade O que eu vou lhe dizer Eu sem acreditar Eu retornei pra você Então diz a verdade O que eu vou lhe dizer Será verdade, amor? E você me ligou Será verdade, amor? O meu amigo enganou Será verdade, amor? E você me ligou Será verdade, amor? O meu amigo enganou Chama no piseiro A minha galera Tá chegando, tá? Tá chegando, tá? Tá chegando, tá? Oi! Porró, baile Ao vivo Chama aquela pai Chama aquela voz Eu me apaixonei Por um além da mulher Por um além da mulher Eu sei que ela não me quer O que é que eu vou fazer? Eu já fiz de tudo E de tudo que eu tinha Pra ela ser só minha Só machucou meu coração Hoje eu decidi Vou embora da cidade Coração amargurado Com saudade de você Eu vou sair daqui Procurar um novo rumo Pra ver se eu acostumo Fica longe de você Eu vou sair daqui Procurar um novo rumo Pra ver se eu acostumo Fica longe de você Eu me apaixonei Por um além da mulher Por um além da mulher Eu sei que ela não me quer O que é que eu vou fazer? Eu já fiz de tudo E de tudo que eu tinha Pra ela ser só minha Só machucou meu coração Hoje eu decidi Vou embora da cidade Coração amargurado Com saudades de você Eu vou sair daqui Procurar um novo rumo Pra ver se eu acostumo Fica longe de você Eu vou sair daqui Procurar um novo rumo Pra ver se eu acostumo Fica longe de você Eu vou sair daqui Procurar um novo rumo Pra ver se eu acostumo Fica longe de você Eu vou sair daqui Procurar um novo rumo Pra ver se eu acostumo Fica longe de você Oh, paixão Pra toda minha galera apaixonada Que curte forró Vale ao vivo Eu tô checando, hein? Oi, hoje eu tô solteiro Eu tô no piseiro Ei, menina Hoje eu só quero por ti Não vou mais Querer mulher mandando em mim Tô solteiro Hoje eu vou chegar chegando Nas meninas Beijar na boca e sair quebrando Ei, menina Hoje eu só quero por ti Não vou mais Querer mulher mandando em mim Tô solteiro Hoje eu vou chegar chegando Nas meninas Beijar na boca e sair quebrando Hoje eu tô de boa Hoje eu vou beber Hoje no piseiro Deixo tudo acontecer Hoje eu tô de boa Hoje eu vou zoar Dançar o piseiro Até o dia clarear Ei, menina Hoje eu só quero por ti Não vou mais Querer mulher mandando em mim Tô solteiro Hoje eu vou chegar chegando Nas meninas Beijar na boca e sair quebrando Oh, 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 oh Tô solteiro, hoje eu vou chegar chegando Nas meninas, beijar na boca e sair quebrando Ei menina, hoje eu só quero por ti Não vou mais, querer mulher mandando em mim Tô solteiro, hoje eu vou chegar chegando Nas meninas, beijar na boca e sair quebrando Hoje eu tô de boa, hoje eu vou beber Hoje no piseiro eu deixo tudo acontecer Hoje eu tô de boa, hoje eu vou zoar Dançar no piseiro até o dia clarear Ei menina, hoje eu só quero por ti Não vou mais, querer mulher mandando em mim Tô solteiro, hoje eu vou chegar chegando Nas meninas, beijar na boca e sair quebrando É forró baile ao vivo Pra paredões, pra paredões Forró baile chama aquela mãe Sacode e levanta a poeira que eu tô chegando, viu? Alguém me segure É forró baile ao vivo É forró baile ao vivo Ao vivo Forró baile chama aquela mãe Quero agradecer toda a minha galera No jogo do forró baile sempre aparece Quero agradecer toda a minha galera No jogo do forró baile sempre aparece Com carinho imenso todo mundo dança Ao som do forró baile todo mundo canta Com carinho imenso todo mundo dança Ao som do forró baile todo mundo canta A galera vem A galera vai No jogo do forró baile Chama aquela mãe A galera vem A galera vai No jogo do forró baile Chama aquela mãe Chama aquela mãe Quero agradecer toda a minha galera No jogo do forró baile sempre aparece Quero agradecer toda a minha galera No jogo do forró baile sempre aparece Com carinho imenso todo mundo dança Ao som do forró baile todo mundo canta Com carinho imenso todo mundo dança Ao som do forró baile todo mundo canta A galera vem A galera vai No jogo do forró baile Chama aquela mãe A galera vem A galera vai No jogo do forró baile Chama aquela mãe A galera vem A galera vai A galera vai No jogo do forró baile Chama aquela mãe Chama aquela mãe Chegando pro piseiro Chegando pro piseiro meu amigo Sassas Laches E pra quem gosta de dançar É É E pra quem gosta de dançar E pra quem gosta de dançar E pra quem gosta de dançar O forró baile Vem Esse nome Esse nome eu já ouvi Esse nome eu já ouvi Tá todo mundo falando Que o forró baile tá bombando Esse nome eu já ouvi Esse nome eu já ouvi Vou chamar ela Que ela vai Que o forró Vai começar Vou chegar junto com o papai É Vou chamar ela Que ela vai Que o forró Vai começar Diz aí O forró baile vem aí O forró baile vem aí Cantar pra nós Se divertir O forró baile vem aí O forró baile vem aí Cantar pra nós Se divertir O forró baile vem aí O forró baile vem aí Cantar pra nós Se divertir O forró baile vem aí O forró baile vem aí Cantar pra nós Se divertir Chegando pro piseiro meu irmão Corro baile, chama que ela vai É pra curte e pra balançar Segura, 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 segura Chama que ela vai Corro baile, chama que ela vai Que menina, essa meu povo Que dança e balança gostoso Nunca vi aqui na quebrada Então mexe seu corpo danado Que menina, essa meu povo Que dança e balança gostoso Nunca vi aqui na quebrada Então mexe seu corpo danado Mexe, mexe, mexe um tantão Balançando teu rabetão Mexe, mexe pra lá e pra cá Quero ver bumbum balançar Mexe, mexe, mexe um tantão Balançando teu rabetão Mexe, mexe pra lá e pra cá Quero ver bumbum balançar Segura, segura, segura Que menina, essa meu povo Que dança e balança gostoso Nunca vi aqui na quebrada Então mexe seu corpo danado Que menina, essa meu povo Que menina, essa meu povo Que dança e balança gostoso Nunca vi aqui na quebrada Então mexe seu corpo danado Mexe, mexe, mexe um tantão Balançando teu rabetão Mexe, mexe pra lá e pra cá Quero ver bumbum balançar Mexe, mexe, mexe um tantão Balançando teu rabetão Mexe, mexe pra lá e pra cá Quero ver bumbum balançar Mexe, mexe, mexe um tantão Balançando teu rabetão Mexe, mexe pra lá e pra cá Quero ver bumbum balançar Balança, 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 balança É forro, baile, é no piseiro Forro, baile, chama que ela vai Chama que ela vai Chama no piseiro Forro, baile, chama que ela vai Ciccidês, o Moral da Bahia Mas que piseiro é esse que tá tocando por aí Meu novo forro, baile pra galera sacudir Mas que piseiro é esse que tá tocando por aí Meu novo forro, baile pra galera sacudir Tá tocando em paredões, também em porta de bar Vem morros e favelas pra galera delirar Tá tocando em paredões, também em porta de bar Vem morros e favelas pra galera delirar Tá rolando comentário, eita que piseiro bom Aumente aí galera, o volume do seu som Tá rolando comentário, eita que piseiro bom Aumente aí galera, o volume do seu som É um tal de liga, liga faz tum, tum, tum A galera dança fazendo zirigu-tum A galera dança fazendo zirigu-tum Dança minha galera do interior, foi de lá que eu vi Mas que piseira é esse que tá tocando por aí É o novo porro, bala e pra galera sacudir Mas que piseira é esse que tá tocando por aí É o novo porro, bala e pra galera sacudir Tá tocando em paredões, tá bem perto de bar Tem moço e favela pra galera delirar Tá rolando em paredões, tá bem em ponta de bar Tem moço e favela pra galera delirar Tá rolando o comentário, eita que piseiro bom Aumente aí galera o volume do seu som Tá rolando o comentário, eita que piseiro bom Aumente aí galera o volume do seu som É um tal de linga, linga faz tum 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 A galera dança fazendo zirigu e tum É um tal de linga, linga faz tum 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 A galera dança fazendo zirigu e tum É um tal de linga, linga faz tum 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 A galera dança fazendo zirigu e tum É um tal de liga, liga, pai, tum, tum, tum A galera até tá fazendo diriguidu Baby, que minha mãe falou, viu Que tudo ia dar certo Traga de mãe também pega, viu Eu tô chegando, eu tô chegando Chama que ela vai Chama que ela vai Chama no piseiro Mas que piseiro é esse que tá tocando por aí É o novo forró baile pra galera sacudir Mas que piseiro é esse que tá tocando por aí É o novo forró baile pra galera sacudir Tá tocando em paredões também, em porta de bar Em moço e favela pra galera verem lá Tá tocando em paredões também, em porta de bar Em moço e favela pra galera delirar Tá rolando comentário, eita que piseiro bom Aumente aí galera o volume do seu som Tá rolando comentário, eita que piseiro bom Aumente aí galera o volume do seu som É um tal de liga, liga faz tum 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 A galera dança fazendo liga, liga faz tum 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 A galera dança fazendo liga, liga faz tum 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 A galera dança fazendo diriguidu É um tempo de liga, liga vai tum, tum, tum A galera dança fazendo diriguidu Dança minha galera do interior Foi de lá que eu vi, viu Mas que piseira é esse que tá tocando por aí É o novo forró, balita, galera, sacude Mas que piseira é esse que tá tocando por aí É o novo forró, balita, galera, sacude Tá tocando em paredões, tá bem perto de bar Em morros e favelas pra galera delirar Tá rolando em paredões, tá bem em ponta de bar Em morros e favelas pra galera delirar Tá rolando o comentário, eita, que piseiro bom Aumente aí, galera, o volume do seu som Tá rolando o comentário, eita, que piseiro bom Aumente aí, galera, o volume do seu som É um tal de liga, liga faz tum, tum, tum A galera dança fazendo diriguidu É um tal de liga, liga faz tum, tum, tum A galera dança fazendo diriguidu Vem ver que minha mãe falou, viu E tudo ia dar certo Draga de mãe também pega, viu Eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porró, balita que chegou Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porró, balita que chegou Chega pra cá do ali no marquinho do bar Vem dessa piseiro com forró, balita Forró, balita, chama que ela vai Se liga aí, galera, que eu tô chegando Agora o piseiro vai começar Pra acabar, não tem hora Se liga aí, galera, que eu tô chegando Agora o piseiro vai começar Pra acabar, não tem hora Com o bico é diferente, eu vou botando É pra quebrar Oh, chega aí, galera, que o piseiro vai bombar Com o bico é diferente, eu vou botando É pra quebrar Oh, chega aí, galera, que o piseiro vai bombar Eu sou um cara doido, aqui não tem frescura, não Então chega pra cá, curte piseiro, meu irmão Eu sou um cara doido e aqui não tem frescura não Então chega sacaco de piseiro meu irmão Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porra o baile que chegou Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porra o baile que chegou Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porra o baile que chegou Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porra o baile que chegou Se liga aí galera que eu tô chegando agora O piseiro vai começar pra acabar, não tem hora Se liga aí galera que eu tô chegando agora O piseiro vai começar pra acabar, não tem hora Comiga diferente eu vou botando é pra quebrar Ô chega aí galera que o piseiro vai bombar Comiga diferente eu vou botando é pra quebrar Ô chega aí galera que o piseiro vai bombar Eu sou um cara doida que não tem frescura não Então chega a atacar com o piseiro meu irmão Eu sou um cara doida que não tem frescura não Então chega a atacar com o piseiro meu irmão Eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porra o baile que chegou E eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é porra o baile que chegou E eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é forró baile que chegou E eu tô chegando, eu tô chegando A galera tá gritando, é forró baile que chegou Segura minha galera Opa, deixa o chão, levanta a poeira Porque eu tenho aqui hoje Forró baile, chama Galafai Hoje eu tô solteiro, tô desmatelado Chega aí garçom, trago uma gelada Quem quiser beber, ponha na ponta minha Dinheiro aqui é mato, só tem as verdinhas Hoje eu tô solteiro, tô desmatelado Chega aí garçom, trago uma gelada Quem quiser beber, ponha na ponta minha Dinheiro aqui é mato, só tem as verdinhas Sou filho de doutor, meu vô é rei do gato Se acabar o dinheiro, eu pago em cavalos Sou filho de doutor, meu vô é rei do gato Se acabar o dinheiro, eu pago em cavalos Oh, eu vim lá do interior 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 Oh, meu Deus do céu É por roubar ele na parada, meu piseiro Chama que ela vai, chama que ela vai Hoje eu tô solteiro, tô desmatelado Chega aí garçom, trago uma gelada Quem quiser beber, ponha na ponta minha Dinheiro aqui é mato, só tem as verdinhas Hoje eu tô solteiro, tô desmatelado Chega aí garçom, trago uma gelada Quem quiser beber, ponha na ponta minha Dinheiro aqui é mato, só tem as verdinhas Sou filho de doutor, meu vô é rei do gato Se acabar o dinheiro, eu pago em cavalos Sou filho de doutor, meu vô é rei do gato Se acabar o dinheiro, eu pago em cavalos Oh, eu vim lá do interior 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 Oh, o baile, chama que ela vai Chama que ela vai Oh, o baile, chama que ela vai Olha que chega pra cá, vem sacudindo galera Nesse piseiro que todo mundo pede Nesse swing é fácil de dançar É só fazer dois pra lá e pra cá Olha que chega pra cá, vem sacudindo galera Nesse piseiro que todo mundo pede Nesse swing é fácil de dançar É só fazer dois pra lá e pra cá Você que nunca viu esse piseiro, meu irmão Oh, chega vem pra cá, vem curtir esse somzão Oh, eu vim lá do interior 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 É só fazer dois pra lá e pra cá É só fazer dois pra lá e pra cá E você que nunca viu esse piseiro, meu irmão Esse swing é fácil de dançar Chama no piseiro, produzir porro baile Meu amigo, é o Vitor Teclado e Marquinhos Alves do Teclado Chama no piseiro, meu moleque É porro baile, ao vivo Chama no piseiro, chegando pro piseiro Meu amigo Sassas Lachis Forro baile, chama aquela mãe Tá todo mundo falando Que o forro baile tá bombando Esse nome eu já ouvi Tá todo mundo falando Que o forro baile tá bombando Esse nome eu já ouvi E pra quem gosta de dançar Colar com nó, chega pra cá Que nóis volta É pra quebrar E pra quem gosta de dançar É Colar com nó, chega pra cá Que nóis volta É pra quebrar Vou chegar junto com o papai Vou chamar ela que ela vai Que o forro vai começar Vou chegar junto com o papai É Vou chamar ela que ela vai Que o forro vai começar O forro baile vem aí O forro baile vem aí Cantar pra nós se divertir O forro baile vem aí O forro baile vem aí Cantar pra nós se divertir Oi Falou minha galera de corchal É forro baile ao vivo Vem chegando, vem chegando Tá todo mundo falando Que o forro baile tá bombando Esse nome eu já ouvi Tá todo mundo falando Que o forro baile tá bombando Esse nome eu já ouvi E pra quem gosta de dançar Colar com nó, chega pra cá Que nóis volta É pra quebrar E pra quem gosta de dançar Colar com nó, chega pra cá Que nóis volta É pra quebrar Vou chegar junto com o papai Vou chamar ela que ela vai Que o forro vai começar Vou chegar junto com o papai Vou chamar ela que ela vai Que o forro vai começar O forro baile vem aí O forro baile vem aí Cantar pra nós se divertir O forro baile vem aí O forro baile vem aí Cantar pra nós se divertir O forro baile vem aí O forro baile vem aí Cantar pra nós se divertir O forro baile vem aí O forro baile vem aí Cantar pra nós se divertir Chama no piseiro meu irmão O forro baile vem aí O forro baile vem aí O forro baile vem aí É pra curtir pra balançar Segura, 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 segura Segura Forro baile vem aí O forro baile vem aí Eu me apaixonei Por uma linda mulher Eu sei que ela não me quer O que é que eu vou fazer Eu já fiz de tudo E de tudo que eu tinha Pra ela ser só minha Só machucou meu coração Hoje eu decidi Vou embora da cidade Coração amargurado Com saudade de você Eu vou sair daqui Procurar um novo rumo Pra ver se eu acostumo Fica longe de você Eu vou sair daqui Procurar um novo rumo Pra ver se eu acostumo Fica longe de você Eu me apaixonei Por uma linda mulher Eu sei que ela não me quer O que é que eu vou fazer Eu já fiz de tudo E de tudo que eu tinha Pra ela ser só minha Só machucou meu coração Hoje eu decidi Vou embora da cidade Coração amargurado Com saudade de você Eu vou sair daqui Procurar um novo rumo Pra ver se eu acostumo Fica longe de você Fica longe de você Eu vou sair daqui Procurar um novo rumo Procurar um novo rumo Fica longe de você Oh, paixão Pra toda minha galera apaixonada Que curte porro, baralho, vivo Eu tô chegando, hein Chama no pinceiro Eu te conheci lá na escola Mas você não quis falar comigo Você abusou do meu olhar Mas de amor estou morto Eu não consigo te esquecer A noite inteira pensando em você Yeah, yeah, yeah O dia amanheceu assim Yeah, yeah, yeah Com você pertinho de mim Oh, oh, oh Você é meu grande amor Ah, ah, ah Isso não vai acabar Ó, ah Ó, ah Grande abraço a meus amigos O Willy branco Carmearia dois irmão Deixa em copa lido, hein Eu te conheci lá na escola Mas você não quis falar Mas você não quis falar comigo Você abusou do meu olhar Mas de amor estou morrendo Eu não consigo te esquecer A noite inteira A noite inteira pensando em você A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira É que a noite inteira C caramba E o telefone topou, eu sem acreditar, eu retornei pra você Então diz a verdade, o que eu vou lhe dizer? Eu sem acreditar, eu retornei pra você Então diz a verdade, o que eu vou lhe dizer? Será verdade amor, que você me lembrou? Será verdade amor, ou meu amigo enganou? Será verdade amor, que você me lembrou? Será verdade amor, ou meu amigo enganou? O meu amigo falou, que você me ligou, que eu estava dormindo e o telefone topou O meu amigo falou, que você me ligou, que eu estava dormindo e o telefone topou Eu sem acreditar, eu retornei pra você Então diz a verdade, o que eu vou lhe dizer? Eu sem acreditar, eu retornei pra você Então diz a verdade, o que eu vou lhe dizer? Será verdade amor, que você me ligou? Será verdade amor, ou meu amigo enganou? Será verdade amor, ou meu amigo enganou? Já mandou o piseiro A minha galera tá chegando, tá? Tá chegando, tá? Tá chegando, tá? Oi, forró baile ao vivo Chama que ela vai, chama que ela vai Oi, hoje eu tô solteiro Eu tô no piseiro Ei menina, hoje eu só quero por ti Não vou mais, querer mulher mandando em mim Tô solteiro Hoje eu vou chegar chegando Nas meninas, beijar na boca e sair quebrando Ei menina, hoje eu só quero por ti Não vou mais, querer mulher mandando em mim Tô solteiro Hoje eu vou chegar chegando Nas meninas, beijar na boca e sair quebrando Hoje eu tô de boa, hoje eu vou beber Hoje no piseiro deixo tudo acontecer Hoje eu tô de boa, hoje eu vou zoar Dançar o piseiro até o dia clarear Ei menina, hoje eu só quero por ti Não vou mais, querer mulher mandando em mim Tô solteiro, hoje eu vou chegar chegando Nas meninas, beijar na boca e sair quebrando Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Querer mulher mandando em mim Tô solteiro, hoje eu vou chegar chegando Nas meninas, beijar na boca e sair quebrando Ei menina, hoje eu só quero curtir Não vou mais, querer mulher mandando em mim Tô solteiro, hoje eu vou chegar chegando Nas meninas, beijar na boca e sair quebrando Hoje eu tô de boa, hoje eu vou beber Hoje no piseiro eu deixo tudo acontecer Hoje eu tô de boa, hoje eu vou zoar Dançar no piseiro até o dia clarear Ei menina, hoje eu só quero curtir Não vou mais, querer mulher mandando em mim Tô solteiro, hoje eu vou chegar chegando Nas meninas, beijar na boca e sair quebrando É fofo baile ao vivo Pra paredões, pra paredões Fofo baile chama aquela mãe Sacode e levanta a poeira que eu tô chegando Alguém me segure É fofo baile Chama no piseiro É fofo baile ao vivo Ao vivo Forro baile chama aquela mãe Quero agradecer Toda a minha galera No jogo do forró baile No jogo do forró baile Sempre aparece Quero agradecer Toda a minha galera No jogo do forró baile Sempre aparece Com carinho imenso Todo mundo dança Alçando forró baile Todo mundo canta Todo mundo canta Com carinho imenso Todo mundo dança Alçando forró baile Todo mundo canta A galera vem A galera vai No jogo do forró baile Chama aquela pai A galera vem A galera vai No jogo do forró baile Chama aquela pai Quero agradecer Toda a minha galera No jogo do forró baile Sempre aparece Quero agradecer Toda a minha galera No jogo do forró baile Sempre aparece Com carinho imenso Todo mundo dança Alçando forró baile Todo mundo canta Com carinho imenso Todo mundo dança Alçando forró baile Todo mundo canta A galera vem A galera vai No jogo do forró baile Chama aquela pai A galera vem A galera vai No jogo do forró baile Chama aquela pai A galera vem Diz aí A galera vai No jogo do forró baile Chama aquela pai A galera vem A galera vai No jogo do forró baile Ovo E aí Oco